Cama, é o meu amor, é a mim, vê se vai contigo. Oi gente, começando mais um vídeo pra vocês aqui no meu YouTube. E no vídeo de hoje eu vou organizar aqui os meus perfumes e eu pensei, por que não organizar com eles? E já mostrar o que a gente tem aqui de perfume, porque assim, eu vou falar um negócio pra vocês. Eu e o Lucas, a gente tá na vibe dos perfumes. A gente nunca deu muito, assim, a gente sempre gostou de perfume bom, sim. Só que agora a gente tá numa vibe muito de perfume. A gente quer comprar perfume diferente, perfume com cheiros diferentes. E aí a gente tá lotado de perfumes. Vocês estão vendo isso aqui? É só perfume. Não me diga! E aí eu quero arrumar todos os nossos perfumes, ver o que eu tenho, ver o que já acabou, porque eu sou dessas. Que guarda um frasco de perfume, gente. Eu guardo, eu sou essa pessoa. E às vezes tá aqui ocupando o maior espaço e eu não percebi. Ó, os meus eles ficam aqui. Ah, isso daqui é muito legal, que é pra levar pra viagem. Você coloca o perfume aqui dentro e leva pra viagem, ó. Pra ficar pouquinho. Bom, os meus são esses aqui e os do Lucas esse daqui. O Lucas eu acho que tá com mais perfume do que eu, inclusive. E aí eu vou mostrando pra vocês e vou vendo o que já acabou, o que não acabou, o que eu vou tirar, o que eu não vou. Hum, cheiroso esse daqui, ó. 212Vip Rosé. Gente, é cheio das amostrinhas também. Porque daí a gente vai conhecendo, vai usando assim, vai gostando, vai querendo comprar. Bom, gente. Esse daqui é um dos meus perfumes favoritos da vida. Esse aqui é o da Flor. Eu não sei o nome dele, tá? Sou péssima, né? Flower by Kenzo. Flower by Kenzo. Kenzo Parfums. Flower, tá? É esse daqui. Esse perfume aqui. É o meu segundo já. Eu amo esse perfume. Eu uso muito ele pra dormir, que eu acho ele muito sensual. Então, o Lucas sabe que eu boto esse aqui e sabe que vai rolar alguma coisa, entendeu? Eu amo ele e eu tinha o creme dele também, de passar no corpo. Passar o creme, passar ele junto. É perfeito, é maravilhoso. Então, eu tenho esse flower, que eu deixo ele sem a tampa, porque não cabe com a tampa aqui. Gosto desse, né? Gosto. É muito cheiroso, gente. Vou passar um alquinho em todos os meus perfumes, porque vira e mexe, dá uma poeira aqui. Então, eu tenho esse perfume aqui. Tenho esse aqui, da Coco Chanel. Coco Mademoiselle. Que tá acabando. Eu não tenho mais vontade de usar ele. Ele tá acabando, mas eu acho que eu não compraria de novo esse daqui, sabe? Não sei porquê. Tenho esse daqui, que é um dos meus favoritos da vida também. Que é do Jean Paul. Eu amo esse perfume, que é esse corpinho aqui, ó. E o meu é o Jean Paul Labelle, tá? Esse aqui é um dos meus favoritos da minha vida, tá? O meu cheiro. Eu amo esse perfume, inclusive tô economizando, porque eu não quero que acabe de tão bom que ele é. Eu amo demais. O Lucas que me deu de presente. Então, vou passando aqui. Eu vou guardando. Tá cheio de pó. Esse daqui é o VF, da Virginia. Eu tenho também. Ela me mandou. Depois ela cagou pra mim. Nunca mais me mandou nada. Mas esse aqui é muito bom. Eu adoro usar, tá? Uso. Ó, ele é bem levinho. Gosto bastante também. Outro que eu gosto muito, e ele é bem docinho. Pra quem gosta de perfume docinho, é esse daqui, ó. Ne Candy, da Inê. Ela me mandou também. É uma influenciadora. Ela trabalha com a internet. Ne Candy. Ele é bem cheirosinho. Ele é bem doce. Então, quem gosta de doce, vai gostar desse daqui. Eu gosto, né? Eu descobri que eu sou do perfume doce. Vocês sabiam? Você sempre ficava, ah não, não sou do doce. Não sou do doce. Eu sou do doce. Eu gosto de perfume doce, não adianta. Esse daqui, eu recebi da Jequiti. Ele é da Sabrina Sato. Também muito gostoso. Eu uso muito. Ele vem pra academia. Ai, porque eu vou cheirosa pra academia, tá? Ah, é porque eu uso pra academia, porque é ruim. Não, amor. Usa pra academia, porque é bom. E quero ficar cheirosa na academia. Tá quase acabando, inclusive. Eu usei muito ele, ó. É o da Sabrina Sato com a Jequiti. Aí, eu tenho esse daqui, que é muito gostoso também. Que é da Animali. Que eu fiz publicidade uma vez. Eu amo. Ai, é bem cheirosinho. Ó, da Animali. Eu uso dia a dia também. Esse daqui é o que eu mais tô usando agora pra ir pra academia, tá? É esse daqui da Animali. Esse. Esse é meu cheirinho de treino agora. Eu amo. Esse daqui, sou viciada, né? Da Cloé. Eu comprei. E esse aqui eu ganhei da minha mãe. É o mesmo cheirinho, gente. Pensa no cheiro de mulher rica. É esse daqui. Da Cloé. Se vocês quiserem investir, invista nesse aqui da Cloé. É pequenininho. Caro. Queria um frasco enorme, mas... Só pequenininho assim, ó. Não dá pra comprar. Tá? Ele é muito bom. Eu sou viciada nesse perfume aqui. Eu acho ele perfume tipo de princesa, sabe? Perfume de princesa. De realeza. É ele. Muito. Não dava tempo já pra arrumar essa parte aqui de perfume. Aqui tem o meu rosa selvagem, que tá aqui. Mas não era pra estar aqui. Era pra estar lá no banheiro. Esse perfume aqui foi o perfume que eu usei no meu casamento. No dia do meu casamento. Esse aqui, da Versace. É Versace Bridge Bright Crystal. Não sei falar em inglês, né? Ok? But ele me lembra o meu casamento. Eu acho... Sabe o que eu acho super legal? Toda vida que você for fazer algo muito especial. Você vai casar. Você vai ganhar seu filho. Você vai fazer uma viagem especial. Compra um presente... Compra um perfume. E usa esse perfume nessa ocasião especial. Porque vai virar uma memória olfativa. Você vai sentir aquele perfume. E você vai lembrar do momento que você viveu. Eu sinto esse perfume. Eu lembro do dia do meu casamento. Porque foi o que eu usei. Inclusive, ele tá acabando. E aí o Lucas me deu outro, ó. Tá fechado. Tá fechadinho. E eu tô economizando. Pra ainda não... Gente, eu sou assim com perfume, tá? Tô economizando pra não acabar. Pra não abrir o outro. Mas ele tá aqui, ó. Versace. Fechadinho. De tanto que eu amei. Que é do dia do nosso casamento. Então eu vou deixar ele lá. Fechadinho. Esse daqui é da Dior. Tá acabando também. É o que eu tô usando no meu dia a dia pra sair. Eu comprei ele na Sephora. Ele tava na promo. Eu olhei e falei... Caraca, tá na promo. Comprei. Ele é muito cheiroso, tá? Ah! É Dior Addict. Dior Addict. Ele é muito cheiroso. Muito. Tava super na promo. Tava valendo a pena. Eu comprei. Da Dior. Esse daqui foi... Que foi o último que eu comprei. Comprei em Outlet também. Que é da Dior Malone. É o Aqua Lemon. Eu comprei esse porque tava muito na promoção também. E ele é um perfuminho de bolsa. Vem até nessa caixinha aqui, ó. Perfuminho de bolsa. E ele é bem refresh. Refrescante. Tipo, lembra limão. É a Aqua Lemon. Lembra um limãozinho. Bem verão. Esse daqui. Do Dior Malone. Eu amo Dior Malone. Agora tá sendo um dos meus favoritos. Porque eu comprei esse daqui da Dior Malone. Ele é perfeito! Eu mostrei lá no TikTok pra vocês. Acho que eu mostrei no Instagram também. O cheirinho dele é o English Peer. Tá? É um dos mais... Que mais saem lá da Dior Malone. Eu não estou usando. Porque eu tenho dó. Eu gosto de economizar. Ai, gente. Eu amo esse perfume. Ele é o meu favorito da vida hoje no momento. Dior Malone. English Peer. Tá? Tenho esse. Esse aqui é do Lucas. Não sei o que tá aqui. Esse daqui é da Jequiti também. Hipnotic. Esse aqui, ó. Ele é bem doce. Então eu deixo aqui no meu dia a dia também. Às vezes pra usar. Só pra andar em casa. Mas não... Nada. É cheiroso, sabe? E é isso. Esses são os meus perfumes. E ainda tem um aqui, ó. Que é outro da Versace. Só que ele tá fechado. Eu não sei nem qual é o cheiro dele, tá? Tá fechadinho. All the perfume. Ainda não abri. Porque eu vou usar os outros que ainda estão aqui. Que estão pra uso. Acabar com esse. Pra começar a abrir outros perfumes. É que não dá tempo, gente. Que eu compro muito perfume. A gente tá comprando muito perfume agora. Então não dá tempo de acabar. Eu já tô abrindo outro. E antes, eu não sei se vocês são assim. Mas antes eu tinha essa mentalidade do tipo assim, ó. Eu gostava de ter um cheiro. Então eu só tinha um perfume. Porque eu queria que as pessoas cheirassem aquele perfume. E lembrassem de mim. Que era o meu cheiro. Mas eu já não sou mais assim. Eu tenho vários cheiros. Toda vida eu tô com um cheiro diferente. O que importa é não ter o seu cheiro. É ser cheirosa. Tá? Outro que eu amo, mas eu ainda não tive coragem de comprar. É esse daqui, ó. Ai. J'adore. Da Dior. Tá? Ele é muito bom. Só que eu tenho só a miniatura dele. Passa com o dedo assim, inclusive. Mas eu quero comprar o grande. E a minha mais nova que são também. Foi esse daqui da Burberry. Que é o que eu tô usando também agora no meu dia a dia. Eu amo. Vocês devem estar pensando. Ela tá passando todos os perfumes juntos. Tô. Amo esse perfume da Burberry, tá? Maravilhoso. É o frasquinho rosa. Só que não é o rosa lá. Escuro. É o rosa claro. Eu amo esse perfume. Então esses são os meus perfumes. Que eu estou usando no momento. Vou colocar os que eu mais uso aqui na frente. Burberry. Dior. E esses aqui eu vou botar lá pra trás. Eu tenho que usar, né, gente? Tenho que usar. Se estão acabando, vou botar aqui pra frente pra usar. Porque senão... Eu tenho que falar pra mim mesma que eu não posso comprar mais nenhum perfume até... Eu usar os que tem aqui. Porque, gente, senão não dá. Não é? Eu e o Lucas, a gente foi na Cef Roy e tava fazendo também uma prom lá de perfume. E a gente comprou alguns perfumes que são meio que unisex, tá? Esse aqui, ó, que é o Carolina Herrera New York. Ele era mil e pouco. Eu acho que a gente pagou 300 e pouco. Vocês têm noção? Tá muito na promo. E ele é muito cheiroso. Ele é um cheiro bem diferente, tá? Ele é forte e tem um cheiro bem diferente. Esse perfume aqui é unisex. Tanto o Lucas usa agora como eu uso também. Então vou deixar aqui um do ladinho do outro. Ele comprou pra ele agora esse daqui, ó. Da Zara. A Lazara. Tão gostoso. Ele é meio, tipo, cítrico, assim. E ele tá bem nessa vibe de perfume cítrico também. E comprou esse do Tom Ford. Que ele achou super cheiroso. Bom cheiro de homem. Tá doido. É muito bom. É muito bom. No caso do meu marido. Graças a Deus. Aí eu quero, vou chamar ele pra mostrar os perfumes dele pra vocês. Ô, Luca! Ah, gente, só pra finalizar. Body Splash. Só que o Body Splash eu não deixo aqui. Body Splash eu deixo no banheiro. Porque eu uso a todo momento. Eu passo o Body Splash e depois eu passo qualquer outro perfume por cima. E os meus Body Splash preferidos da minha vida. É só o de janeiro, tá? E o que eu tô usando no momento é esse rosinha. Mas antes eu usava o amarelinho. Que perfeito. Agora é hora de você chamar o seu marido pra sentar aí na sala com você. Se ele quer dicas de perfume. Tá? Que o meu marido, ele tá começando a entender de perfume. Começando a entender não. Tá começando a gostar de comprar perfume. E aí ele tá... Ele vai dar, tipo, a dica de o que ele mais gosta. O que ele acha que vale a pena comprar. O que é diferente. Ou tu quer deixar guardado o teu segredinho. Guardado. Não. Eu arrumei aqui os meus, ó. Eu não sei como é que tu quer arrumar os teus aqui, Luca. Como é que tu quer que eu arrume os teus? Tu quer deixar dentro disso aqui ou tu quer botar tudo fora? Então, eu queria, ó. Porque aqui, ó. Essa caixinha aqui eu tenho que deixar aqui no meio porque tem meus relógios. Aí eu queria tirar tudo isso aqui, ó. Coloca em algum lugar depois só pra eu arrumar. É. Bota aqui, ó. Depois eu posso fazer um vídeo com vocês arrumando a minha penteadeira. Pode ser o que quiser. Nossas alianças de namoro. É, tem que te mostrar pra eles. Olha aqui. Nossas alianças de namoro, gente. A gente guarda. Deixa eu botar aqui. Cara, perfume favorito. Eu acho que esse John Maloney que tu me deu. Eu dei pra ele um John Maloney também, gente. E o que eu dei é o Mihá. Tem que falar, amor, o nome. Mihá e Tonka. Pô, tu tem que usar a vida. Ele não quer usar. Ele não quer gastar. Eu não usei ainda. Igual eu. Esse aqui, ó. O Jean Paul. Um dos meus favoritos também. Aí eu tô muito pirado agora. Nesse aqui da Prada, ó. Nossa, esse é muito bom. Foi o último que ele comprou. Esses perfumes são de agora. Mas antes, eu usava os perfumes comuns. Tipo, o Salvage. Comum, Salvage. Não é comum. Não, comum. Eu tô falando que tem bastante gente que usa o Salvage da Dior. Ele é caro, mas ele é comum. Tem perfumes mais baratos, que são mais em conta e que muita gente não usa, né? É. Tipo esse aqui, ó. Da Prada. Acabei de... Da Zara. Da Zara. Que eu comprei ontem. Ele é um perfume quando tu passa. Não. Hoje, quando tu passou, eu fiquei toda hora... Eu queria ficar toda hora falando, tá muito cheiroso, tá muito cheiroso. Porque tá muito... Nossa, é muito bom. Ele é um perfume diferente, assim. Tu vai cheirar uma pessoa e tu vai falar, cara, é diferente esse cheiro. É, tu vai cheirar e tu não vai fazer assim, ah, já senti em algum lugar. Não, tu vai falar. Aí a gente aprendeu ontem que existe perfume comercial e existe perfume de nicho. Aí a gente foi lá e esse aqui tava em promoção. Esse aqui é da Carolina Herrera e da Tom Ford. Esse Carolina Herrera a gente vai usar junto, inclusive. Os dois a gente vai usar junto, eu acho. Ah, o Tom Ford também? Eu acho que... Não, eu acho que é só da Carolina Herrera. Aí o Acre de Dior. Gosto bastante também do Acre de Dior. É um perfume mais refrescante. Deixa eu ver o que mais. Esse David Beckham aqui eu uso pro dia a dia. E esse aqui acabou, só que ele usou muito. Esse acabou. Eu comprei outro, tô pegando outro já desse aqui. O Blau Chanel é um dos meus favoritos. É um dos favoritos dele. É muito o cheiro dele. É muito o cheiro do look. Ah, e eu gostei bastante desse daqui, ó. O Mont Blanc. Deixa eu ver. Esses duas, é o Parfum e o Toilete. Eu usei por bastante tempo. Ah, da Mont Blanc, tu só usava esse. Deixa eu ver. Esse era o meu favorito. Era, muito o cheiro. Só usava esse. Tá, mas acabou? Cara, tem outros aqui. Não, mas acabou, acabou. Tem que jogar fora, vida? Não, tem ainda. Um pouquinho, mas tem. O que é esse? Esse Clube de La Noite, aquele que o Diogo... Indicou que ele é diferente. Esse é diferente. Diferente também. E baratinho no Mercado Livre. Clube de La Noite. Deixa eu mostrar ali. Ele comprou no Mercado Livre. Acho que ele pagou cento e pouco, amor. Foi duzentos e pouquinho. Duzentos e pouco, ó. Clube de La Noite. Bom, tá. Acho que de perfumes é esse, mas aí eu gosto de um assim, ó. Tipo, ó. Esse aqui da Boticário é bem gostoso também, pra usar no dia a dia, assim, ó. Ah, eu gosto desse. É cheiroso. Bem gostoso. Os perfumes da Boticário tem uns perfumes bem bons, tá? E eu acho que é isso aí. É isso. E agora, olha só. Como é que tu vai querer fazer? Como é que tu vai querer que eu faça? Vamos deixar os mais altos aqui pra trás. Então o resto, tira. Ficou ótimo agora, gente. Gente, então esse foi o vídeo. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Como a gente tá nessa vibe, a gente só tá assistindo o vídeo de pessoas que tão falando de perfume. Então eu falei, cara, então eu também vou levar. Vai que meus seguidores também tão nessa vibe de perfume. Ficaram... Ficou aqui a dica, então. E ainda eu consegui arrumar, ó. Deixar tudo certinho nos nossos perfumes. Ah, e ficou ótimo, gente. Espero que vocês tenham gostado. Um beijo no coração de vocês. Obrigada por me acompanhar. Deixa aqui nos comentários o que você quer ver mais aqui no canal. Deixa um like, se inscreve. Um beijo no seu coração. Fica com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau! 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 Legenda Adriana Zanotto